Em Esperantinópolis, a 345 quilômetros de São Luís, a polícia investiga um incêndio criminoso. Vamos a Codó. Ao vivo, o repórter Eduardo Bueno tem as informações, traz as informações. Bom dia, Eduardo. Quais são as primeiras informações? Oi, Soares. Muito bom dia pra você, pra Sérvia também. Uma ótima véspera de feriado a todos. Pois é, Soares. A polícia civil instaurou um inquérito pra apurar dois crimes. O conhecido como incêndio criminoso e também o crime de ameaça, que teria sido praticado por um homem que não aceitava o fim da relação e também não queria dividir os bens com a ex-companheira, que também não queria voltar com o casamento. Mas a gente vai ver outros detalhes na reportagem. Esses vídeos mostram o momento em que as chamas tomaram conta da casa. Todos os cômodos ficaram destruídos. Não sobrou nada. Imóveis, roupas e alimentos foram perdidos. O caso foi registrado em Esperantinópolis. Segundo a polícia, o incêndio foi provocado por um homem que não aceitava a separação. Ele teria praticado o crime pra se vingar da ex-companheira que não queria reatar o casamento. Essa situação aconteceu em virtude da divisão dos bens após o fim do relacionamento de ambos. A polícia militar foi acionada e, através do destacamento policial militar da cidade de Esperantinópolis, a guarnição efetou a prisão do indivíduo acusado de atear fogo na casa da sua ex-companheira. E ele foi conduzido para a central de flagrantes aqui da Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui na cidade de Pedreiras. Esta amiga da vítima conta que a mulher e o suspeito estavam separados há um mês, mas ele insistia em ficar na casa. Então ele não quis sair da casa, a esposa foi lá pedir pra ele sair e ele não aceitou o fim do relacionamento. Passou o dia todo bebendo, o fim da noite teve isso acontecido. Depois de ser ouvido, o suspeito vai responder pelo crime de ameaça. A polícia civil informou que foi solicitada uma medida protetiva para a mulher. Uma corrente de solidariedade se formou entre os vizinhos para ajudar a vítima. Quem puder ajudar, entre em contato comigo, porque a casa lá foi toda destruída. Não serve mais pra nada, não presta pra nada. Foi toda queimada. Bom, Soares e Célia, depois de ter sido ouvido pela delegada de plantão, a doutora Silvana, esse homem foi liberado. Ela disse que abriu um inquérito por portaria e vai apurar, então, os dois crimes que eu já falei. Ou incêndio criminoso ou ameaça. Agora fica de alerta para as mulheres que foram vítimas aí de violência doméstica, porque essa vítima, ela foi ameaçada há mais de seis...